Solta-te Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou manter-me cansar Toda a noite Toda a noite Toda a noite Toda a noite Lá, pessoal, toda a noite Toda a noite Quando te perguntam Se estás cansada Se a te sientes apaixonada É uma verdade Toda a gente sabe O coração que ama não tem idade Por isso bem, sabes bem Por o ligueiro que a gente tem A sentir, faz-te-lhe O curto tem que assumir Esta noite Todo mundo Vou beijar, vou dançar Vou até me cansar Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou manter-me cansar Toda a noite Toda a noite Epa! Toda a noite Toda a noite Será que aguento? Vou beijar, vou dançar Vou manter-me cansar Toda a noite Toda a noite Todo mundo Solta-te Liberta-te Abraça-te Abraça-te O seu sonho Tens o futuro Para saborear Solta-te Liberta-te Não há nada melhor Do que o junte Saber Poder acordar Vou beijar, vou dançar Vou manter-me cansar Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou beber até-me cansar Toda a noite Toda a noite Quando te perguntam Se estás cansada E não te sentes apaixonada É uma verdade Toda a gente sabe Coração que anda não tem idade Por isso vem, sabes, vem Formigueiro que a gente tem Mais bonita Mais bonita Mais bonita Mais bonita Mais bonita O corpo sempre a subir Esta noite Como é que? Vou beijar, vou dançar Vou beber até-me cansar Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou beber até-me cansar Toda a noite Toda a noite Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou beber até-me cansar Toda a noite Toda a noite Epa! Bora! Solta-te Liberta-te Há dançados O sonho tem-se o futuro Para saborear Solta-te Liberta-te Não há nada melhor Depois de um pesadelo Poder acordar Vou beijar, vou dançar Vou beber até-me cansar Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou beber até-me cansar Toda a noite Toda a noite Quando te perguntam Se estás cansada Se é de ser desapaixonada É uma verdade Toda a gente sabe Coração que ama Não tem idade Por isso vem Sabe-os bem Formigueiro Que a gente vem A florir A sentir O corpo tem-se a subir Esta noite Vou beijar, vou dançar Vou beber até-me cansar Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou beber até-me cansar Toda a noite Toda a noite Toda a noite